Negue o seu amor e o seu carinho Diga que você não me esqueceu Pise machucando com jeitinho Nesse coração que ainda é ruim Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue o que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelos beijos seus Diga que já não me quer Negue o que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelos beijos seus Eu mostro a boca molhada 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 Diga que já não me quer Diga que já não me quer Negue o que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelos beijos seus Diga que já não me quer Diga que já não me quer Negue o que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelos beijos seus É isso aí Tô pra não perder o costume, né?